Olá pessoal, hoje é o primeiro dia do Mobile World Congress. Como poderão constatar, no dia de ontem já foram lançadas algumas novidades de empresas como a Nokia, Samsung e Alcatel. Hoje estamos no A1, onde o grande destaque é a Huawei. A nossa equipe está nesse evento com o apoio da TV Cabo.